Olá, pessoal! Aqui é o professor Juscelino Pena mais uma vez. Ó, aula 4, regra de 3, continuando a nossa revisão. Aula 1 e 2, estudamos, aprendemos, regra de 3 simples e composta. Aula 3, começamos a revisar. Aula 4, mais 3 questões para revisar. E a aula 5 vai ser a final. Eu vou pegar umas questões de regra de 3, já envolvendo parte fracionária e decimal. Aí vai ficar um pouco mais interessante. E talvez se dê tempo para o nosso simuladão colocar umas bem danadas. Porque está chegando. Hoje é 31 de agosto. Então está chegando o 25 de setembro. Peço aí da PMC Ará que Deus abençoe vocês. Todo mundo está estudando para conseguir esse objetivo. Ó, todo mundo vai fazer a lei também. Regra de 3 é muito importante, que vai fazer IFBA e todos os outros concursos. Vamos chegar aqui, gente. Para transportar material bruto para uma construção, foram usados 16 caminhões com capacidade de 5 metros cúbicos, cada. Se a capacidade, ó, repetiu capacidade. Se a capacidade de cada caminhão fosse 4 metros cúbicos, quantos caminhões seriam necessários para fazer o mesmo serviço? Ele deu a quantidade de caminhões e aqui está perguntando quantos caminhões. Isso é o que você descobre que é regra de 3. Então vamos chegar aqui, ó. Identificar grandezas. Para transportar material bruto para uma construção, foram usados 16 caminhões com capacidade de 5 metros cúbicos, cada um. Se a capacidade de cada um, ó, se a capacidade de cada um fosse 4 metros cúbicos, quantos caminhões seriam necessários para fazer o serviço? Vamos montar a regra de 3. A resposta do oitavo aqui, ó. 16 caminhões, então vamos colocar aqui caminhões. 16 com capacidade de 5 metros cúbicos. Então a capacidade em metros cúbicos, 5, cada um. Se a capacidade de cada caminhão fosse 4 metros cúbicos, se a capacidade fosse 4, quantos caminhões seriam necessários? Quantos caminhões, gente? X. Ó, acabou. Essa é uma regra de 3 simples ou composta? Simples. Por que simples? Só possui duas grandezas. Ontem nos comentários eu ouvi o pessoal falando. Fica respondendo quando eu pergunto. Já tem mãe, irmão, pensando que você é maluco quando você fica falando com o computador aí, viu? Então vamos prestar atenção aqui. Gente, agora vamos ver se é direta ou inversa. Já sabemos que regra de 3 é um probleminha de proporção. Vai virar uma proporção. A grandeza que tem X eu não gosto de mexer. Ela já está ali, porque ajuda muito na composta isso. Aqui agora eu vou ver se ela é direta ou inversa. Ó, para transportar 5 metros cúbicos, 5 metros cúbicos que se fosse água, 1 metro cúbico são mil litros. Mil litros de água pesa mil quilos. Seria uma tonelada. Então, ó, para transportar 5 toneladas, eu gastaria, dizer, eu necessitaria de 16 caminhões. Mas, se eu for transportar menos quantidade, apenas 4 toneladas, eu vou precisar de mais ou de menos caminhões. Então, cuidado. Isso aqui é a capacidade dele. Vocês entenderam como eu fiz a interpretação? Está errada. Está errada essa interpretação. Ó, isso aqui é a capacidade de cada caminhão. É informando o que ele pode levar em cada viagem. E não informando o que você tem para transportar. Muito cuidado com isso. É o maior erro que acontece. Sempre que eu coloquei essa questão, o pessoal se atrapalha com isso. Olha o probleminha. Ele fala, para transportar material bruto para uma construção, foram usadas essas caminhões com capacidade de 5 metros cúbicos. Ele não tem que transportar 5 metros cúbicos. Então, muito cuidado. E até uma reta direta. Se eu tenho 5 metros cúbicos para transportar, eu ia precisar de 16 caminhões. Se eu tenho menos entulho para transportar, eu vou precisar de menos caminhões. Mas não é isso. Eu não sei a quantidade de entulho que tem lá. Agora eu sei que o meu caminhão tem capacidade para levar 5 metros cúbicos. Cuidado. Então, essa palavra aqui, ó, é muito importante. Não é a quantidade de entulho, é a capacidade do seu caminhão. Agora vamos voltar ao probleminha. Agora já sabendo o esfarro. Olha, gente. Então, se você tem caminhões grandes que pode transportar todo aquele entulho que está lá, então, olha, os caminhões têm, cada viagem que ele fizer, ele vai levar 5 metros cúbicos de entulho, 5 toneladas de entulho. Você vai precisar de 16 caminhões. Mas, se você tiver caminhões menores, com capacidade menor, só pode levar 4 toneladas, 4 metros cúbicos cada um, você vai precisar de mais ou de menos caminhões? Você vai precisar de mais caminhões. Mais caminhões. Ou, se fosse o caso, se seu caminhão é pequeno, você vai precisar de mais viagens. Então, olha, muito cuidado. É uma regra de 3 simples, mas já caiu no IFBA da Bahia, no tempo que era CEPET, Escola Técnica Federal da Bahia, já caiu em outro concurso, eles só mudam os números, mas derrubam muita gente. Então, cuidado com a interpretação. Agora que a gente descobriu que ela é uma regra de 3 inversa, você vai inverter. Olha, o 4 vai para cima, e o 5 vem para baixo. Então, pessoal, espero que vocês tenham analisado melhor essa questão. Seria legal que todo mundo tivesse, eu esqueci de falar logo no início, né? Todo mundo primeiro tentar fazer a questão, que aí vocês viriam ver, que vocês iriam cair num erro clássico. Vamos aqui agora. Aqui é a nossa área, isso é a proporção. Todo mundo já conhece meu método aqui, né? Olha, se isso aqui é uma igualdade, é sinal que nós podemos simplificar lateralmente. 4 por 4 dá 1, e 16 dividido por 4 dá 4. Eu simplifiquei por 4. E agora, o x credo, o golpe final. x vezes 1, x. 4 vezes 5, 20. Então, eu vou precisar de 20 caminhões. Então, olha, pessoal, eu vou precisar de 20 caminhões que têm a capacidade menor, só pode transportar 4 metros cúbicos. E essa é a nossa resposta, não tem mais segredo aí. Vamos ficar ligados. Eu quero que vocês agora parem um pouco o vídeo, tentem fazer essas outras duas questões, isso é importante. Queria agradecer 6 mil inscritos no vídeo, eu queria alcançar 10 mil até o final do concurso da Prêmio de Serra, mas 6 mil já é uma honra, 6 mil novos amigos, pessoas que estão estudando para o Enem, para o IFBA, para todos os concursos no Brasil, isso é muito bom. Obrigado pelos elogios, por tudo lá, depois eu agradeço a todo mundo. Vou agora apagar essa questão, e vamos fazer a 9. Quem parou o vídeo já sabe, né? Vai resolver, depois vem ver aqui a correção. Questão 9. Para paginar um livro que tem 45 linhas, em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas com 30 linhas cada, uma, seriam necessárias para paginar o livro? Gente, outra questão de regra de 3 simples, que também já derrubou muito candidato. Então, na revisão, estou tentando colocar as regras de 3 que foram pegadinhas, que atrapalharam. Para paginar um livro, tem 45 linhas em cada página, então, primeira grandeza, linhas em cada página, são necessárias 280 páginas. Quantas páginas, com 30 linhas em cada uma, seriam necessárias para paginar o livro? Grandezas, 45 linhas em cada página. Então, vou colocar aqui, linhas por página. Nós já temos 45. São necessárias 280 páginas. páginas 280. Quantas páginas, com 30 linhas, quantas páginas, X. Não sabemos quantas páginas. Quantas páginas, páginas é grandeza, X. Com 30 linhas em cada uma, ah, 30 linhas em cada página, em cada uma. Então, seriam necessários para paginar o livro. Então, cuidado, até a montagem dela é atrapalhada. Quantas páginas, com 30 linhas cada uma, cada uma ok em cada página. Então, não tem de repetir página a página. Gente, vamos já sabermos. Primeira coisa, a gente garante isso aqui. Quem tem um X, a gente nunca mexe. 280 está para X. E a outra, a gente vai descobrir se é direto ou inversa. Já sabemos também, é o que podemos, o que? Simplificar. 45 por 15, dá 3. 30 dividido por 15, dá 2. Isso já ajuda. Os números ficam menores. Vocês sabem que eu não gosto de fazer conta, nem você, né? Dia da prova não leva a calculadora. Então, já simplifica aqui, simplifiquei por 15. Poderia ter sido aos poucos, por 3, depois por 5, mas eu fui logo por 15. Vamos ver se é direto ou inversa. Você tem um texto gigantesco. Você escreveu um livro, né? Gigantesco. Escreveu todo no caderno. Maravilha. E agora você começou a diagramar ele no computador. Só que você começou a diagramar ele colocando 45 linhas em cada página. Muita linha. Então, as letras vão estar menores. Você vai... 45 linhas em cada página. O livro teve 280 páginas. Se você decide dar espaço entre cada linha, aumenta um pouco a letra, se você decide deixar seu livro mais agradável para não ficar tudo agarrado com o meu livro, né? Tá bonito aí todo mundo que já tem o livro? Então, se você faz o quê? Decide colocar menos linhas em cada página, esse seu livro vai ter mais ou menos páginas? Tente imaginar. Muito mais páginas. Porque se você vai colocar menos linha em cada página, ele vai precisar de mais páginas. Porque o conteúdo não vai mudar. O conteúdo vai ser aquele mesmo. Então, se você pega uma porcentagem... Você fez um texto aqui, ó. 90 linhas você fez no caderno. 90 linhas. Ó. Então, você gastou 90 linhas no caderno. Só que você foi diagramar ele. Se você chegar no computador e botar 30 linhas por página, ou 45 linhas por página, esse livro, esse seu trabalho, vai ter o quê? Duas páginas. 45 mais 45, 90. Mas se você decide colocar 30 linhas em cada página, você vai gastar o quê? 3 páginas. 30, 60, 90. Então, quando você coloca menos linhas em cada página, você gasta mais páginas. Técnica de redação, né? Muitos alunos no colégio vão mostrar o professor que fez o dever. Não dá pra fazer isso, né? Fazer gastou umas páginas, pula a linha, escreve qualquer coisa numa linha, pula pra outra. Então, mesmo a técnica. Cuidado. É inverso. Se é inverso, vamos inverter, ó. Em vez de ser 3 sobre 2, vai ser o quê? 2 sobre 3. Então, vocês já viram. Minha preocupação na aula 4 hoje é a interpretação pra ver se é direto ou inverso. Resolver? Isso aqui é porcaria. Vocês já sabem de qual é salteado a proporção. Montar? Vocês também já sabem. Hoje eu decidi me preocupar com a interpretação. Então, gente, aqui todo mundo já conhece minha regra, né? Ó. Ah, mas nos livros não tem professor. Um dia eles vão aprender, gente. Um dia eles vão colocar. Vocês já sabem que em todo lugar que tem uma igualdade, você pode simplificar lateralmente. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 280 dividido por 2 dá 140. Vamos fazer o x-creto. x vezes 1, x. 140 vezes 3, 420. Então, ó. Esse novo livro, que tem apenas 30 linhas em cada página, vai ter exatamente 420 páginas. Vocês viram o que aconteceu, ó? Então, gente, mais uma questão super interessante. Vamos pra última, pra fechar nossa aula. já tenta resolver aí, ó. Já manjou aqui, já tenta resolver sozinho. Pessoal, arranja uns amigos aí pra assistir aula juntos. Manda o pessoal se inscrever no canal. É tranquilo pra se inscrever no canal. Lala lá, tem ali, ó. Escreva-se. Você clica, escreva-se. Ele vai pedir seu e-mail. Você bota seu e-mail ali e fica escrito pra receber sempre os avisos das aulas. Eu tô tendo problema pra postar as aulas, tá dando trabalho. A internet aqui não é igual como a lá do Canadá que voa, que eu acabo de gravar e posta, mas ele tá chegando lá. Vou apagar aqui, gente. Vamos pra questão 10. Mas aí, faça uma propaganda aí no seu Facebook, faça uma propaganda na rua. Manda o pessoal curtir a aula do professor aí, que é legal. Tô querendo chegar aos 100 mil inscritos pra ter direito daqueles recursos pra fazer aquelas aulas. Eu queria fazer o nosso simuladão, aquela coisa toda ao vivo, todo mundo participando, com recursos visuais, mas a gente vai chegar lá. Vamos devagar, né? Tudo tem seu tempo. Uma sala medindo 25 metros quadrados estão reunidos 5 fumantes que em 10 minutos poluem completamente o ar com 3 cigarros acesos. Se a sala medisse 10 metros quadrados, ó, falou da sala de novo, sala medindo, sala medindo, e 6 fumantes, falou fumantes de novo, que em 10 minutos, aqui ele pergunta quantos minutos, que em 10 minutos, cadê? Não, se a sala medisse 10 metros quadrados, 6 fumantes, acendesse 5 cigarros, então o cigarro, já falou em algum lugar lá, 3 cigarros acesos, o ar estaria poluído em quantos minutos? Ele também já deu 1 minuto, é que ele está perguntando quantos minutos. O que é que eu falei a vocês? Quando repete as grandezas, é regra de 3. É aí que eu descubro o que é regra de 3. Ó, uma sala medindo 25 metros quadrados. Estão reunidos 5 fumantes. Professor, eu não sei identificar a grandeza. Grandeza é tudo que vem após um número. A parte numérica. Quem? 10 minutos. quem é a grandeza? Minutos. O número? 10. O valor dado aí. polui completamente o ar com 3 cigarros acesos. Quem é a grandeza? Cigarros acesos. E a parte numérica? 3. Se a sala medisse 10 metros quadrados, ó, a sala medisse 10 metros quadrados, ele repetir, não, sala, e 6 fumantes, beleza, acendesse 5 cigarros, ó, os cigarros acesos, só que ele falou diferente, acendesse 5 cigarros, o ar estaria poluído em quantos minutos? Ele perguntando o tempo. Pronto. Vocês já viram que está bonitinha? Vamos só colocar ali, ó, uma sala medindo 25 metros quadrados, então a medida da sala, você pode botar simplesmente sala, né, mas aqui eu vou botar a medida da sala, 25, ah, colocar até em metros quadrados se quiser, ó, medida da sala em metros quadrados, não precisa isso tudo, eu colocaria só sala, ou então metros quadrados, mas lá no dia da prova você não escreve tudo isso não, 25, estão reunidos 5 fumantes, fumantes, aqui é a grandeza tranquila, que em 10 minutos, é o tempo, que está em minutos, polui completamente o ar, com 3 cigarros acesos, com 3 cigarros acesos, com 3 cigarros acesos, 3, se a sala medisse 10 metros quadrados, ó, repetiu, você coloca embaixo, e 6 fumantes, acesse 5 cigarros, o ar estaria poluído em quantos minutos, ó, xis, acabou, então ele fala muito, mas não tem segredo, gente, não tenha medo quando vê um problema desse tamanho não, você pode nunca ter estudado na sua vida, assista as aulas, que você vai aprender os assuntos, que não tem nada de mais, como é que, professor, eu só não sei, como é que você vai ver que a porcentagem, a regra de 3 é a fração, a regra de 3, você já viu, ele repete as grandezas, ele conta uma história em cima, e depois, se tivesse isso, se tivesse aquilo, ele conta a mesma história embaixo, e pede o valor, como é que eu identifico as grandezas, é tudo que vem após o quê? Um número, então, vem após um número, é grandeza, aqui a grandeza é metros quadrados, é a medida da sala, você poderia botar só metros quadrados aqui, 5 fumantes, grandeza é fumantes, o número é 5, tão simples, fez a montagem, pô, professor, mas essa regra de 3 aqui, da décima questão, é com bosta, é, tá fedendo mesmo, não é com bosta, é com bosta, mas, ó, tá fedendo, porque eles são 4 grandezas, mas eu já disse a vocês, vamos matar, é simples, sequestra a grandeza principal, pega logo ela, tá aqui, 10 está para X, por que, professor, só chama ela de grandeza principal? porque ela tem a variável, ela vai ficar na proporção final, ó, eu já sei, que no final, a questão vai ficar assim, 10 está para X, igual, assim como, e a outra, só não tem os números, é, professor, vai dar essa versão 4, então já tem uma, faltam 3, então as outras 3, vão se matar, ó, vão se multiplicar, e vai virar, uma só no final, e aí o assunto é o que? X credo, proporção, então não tem segredo nenhum, toda a regra, profissão, se eu tivesse 10, pega a principal, igual, as outras 9 que se matem, elas vão se multiplicar, vai virar 1, olha que a grandeza principal já está lá, o X está lá esperando, tranquilo, pronto, vamos lá, aqui a parte difícil, entrevista, individual, aqui não dá para simplificar, aqui não dá, aqui eu já sei que dá para simplificar, ó, vou logo simplificar, 25 por 5 dá 5, 10 por 5 dá 2, já dei logo a simplificada, então dividir por 5, é uma maneira já dos números sumirem, não fazer conta, nós vamos aqui, primeiro vai, metros quadrados, falar com minutos, com tempo, com a regra principal, uma sala de 25 metros quadrados, leva 10 minutos, levou 10 minutos para ficar poluída, uma sala menor, se a sala fosse menor, ela ficaria poluída, em mais ou em menos tempo? Em menos tempo, lógico, não é pessoal? Por que em menos tempo? Oh, porque se a sala é menor, quando o cara acendeça o cigarro, já poluía ela, se a sala é maior, então demorou 10 minutos, uma sala de 25 metros quadrados, levou 10 minutos para ficar poluída, mas uma sala pequenininha, de 10 metros quadrados, vai ficar poluída em menos tempo, então é direto, sinais iguais, é direto, é só pegar e colocar aqui, 5 está para 2, fumantes, vamos para a segunda, 5 fumantes, poluíram a sala, em 10 minutos, eu não sei o tamanho agora, é individual, 5 fumantes, poluíram a sala, em 10 minutos, mais fumantes, vai poluir a sala, em mais ou em menos minutos? Em menos minutos, se tem mais gente, poluindo a sala, e menos tempo, ela já vai estar poluída, tem mais fumantes, então em menos tempo, direta ou inversa, sinal diferente, mais e menos, então é o inverso, você vai inverter, o 5 vai para baixo, e o 6 vem para cima, cigarros acesos, agora vai lá falar, deixa eu colocar, de vermelho, para o sinalzinho, não ficar tudo igual, cigarros acesos, vai falar com minutos, 3 cigarros acesos, poluíram a sala, em 10 minutos, mais cigarros acesos, vai poluir a sala, em menos minutos, mais cigarros, vai poluir a sala, em menos minutos, direta ou inversa, inversa, então mais cigarros, vai poluir a sala, em menos minutos, inversa, você faz o que? inverte, o 5 vai para cima, e o 3 vem para baixo, essa aqui foi a única que não inverteu, porque os sinais ficaram iguais, então do jeito que estava, o 5 continua em cima, o 2 continua embaixo, vamos agora, simplificação, o que eu falei, aqui é a multiplicação, na multiplicação de frações, o sinal de multiplicar, é um X, para informar, que você pode simplificar, qualquer número de cima, com qualquer número de baixo, para não fazer muita conta, senão eu ia fazer aqui, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 5, 125, ia ficar 125 sobre 30, aí eu ia simplificar, ia dar um trabalho danado, aqui ó, já corta esse 5, com esse 5, 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1, eu poderia ter feito esse, com esse também, mas não mexemos de lá, é um de cima, com um de baixo, ainda tem mais alguém aí, que pode simplificar? O 6, ou pelo 3, ou pelo 2, você escolhe, eu vou fazer o 6 primeiro, pelo 2, então eu vou usar o traço ao contrário, 6 dividido por 2, galera, tivemos um problema, ó, defeitos especiais, o que é que aconteceu? Acabou a bateria da câmera, do celular, então, continuando a questão, eu vou tentar juntar, esses pedaços de vidro, então vale que tenha funcionado, a gente já fez o que aqui, simplificou um 5 por 5, deu 1 e deu 1, aqui agora, a gente vai simplificar, ó, simplificando, por 2, dá 1, 6, simplificando, por 2, dá 3, então acabei de fazer outra simplificação, um número de cima, com um número de baixo, um numerador, com um denominador, simplifiquei por 2, ainda posso simplificar, mais alguém aqui? você está vendo, eu vou ter aqui, 3 e 3, então eu vou colocar diferente, vou colocar dois traços aqui, ó, dois traços, 3 por 3, dá 1, 3 por 3, também dá 1, o que é que sobrou na parte de cima? vamos fazer a conta, uma vez uma, uma vez 5, 5, na parte de baixo, uma vez uma, uma vez uma, dá 1, pronto, aqui a gente já conhece, todo mundo está, já usando isso no Brasil todo, né, na, a, igualdade, onde tem sinal de igualdade, indica que você pode simplificar, lateralmente, ou os dois de cima, ou os dois de baixo, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, esse pulo que eu falo, é o que? Divisão, estou simplificando, 10 dividido por 5 dá 2, 5 dividido por 5 dá 1, agora o cruz clé do final aí, X vezes 1, X, 2 vezes 1, 2, 2 de que eu estou procurando? Minutos, então, gente, perceberam? Ó, a sala vai ficar poluída em apenas 2 minutos, por que, professor? O tempo baixou muito de 10 para 2, mas você já tinha percebido isso, que ia baixar muito? Porque a sala é bem menor, ó, bem menor mesmo, menos que a metade da outra, tem mais fumantes, e ainda tem mais cigarros acesos, então, por isso que o tempo caiu bastante, 2 minutos, pessoal, vocês já viram que, não importa o tipo da questão que venha, o que importa é que a gente necessita treinar, ah, professor, o senhor leva 5 minutos para resolver uma questão dessa, 7 minutos, é porque eu estou explicando detalhe por detalhe, depois que você aprende, a gente faz isso aqui em 1 minuto e meio, no máximo, um desse, as outras faz mais rápido ainda, então, por favor, fiquem focados, tem que treinar mais exercícios, em breve, eu vou estar colocando a aula 5, então, a aula 5 vai vir mais umas 2 ou 3 questões, para fazer uma revisão final de regra de 3, e já vamos partir para a parte das equações, nós vamos para as equações e inequações, isso é muito importante também pegar, vou ver se faço a revisão lá, com números inteiros, racionais, para adiantar, que dia 25 de setembro está chegando, galera, mais uma vez, quem gostou dá um joinha, quem não gostou dá um joão, se inscreve no canal, fala com os amigos aí, para se inscrever no canal do mestre Júcio Bupena, precisamos de muita gente, para a gente fazer recursos, bem melhores, vamos continuar ajudando as pessoas a passar no Enem, vamos continuar aqui, vai ter uma playlist agora chamada, antenado, por quê? você vai estar antenado com o mestre, eu vou estar avisando todos os concursos que abrem, hoje mesmo eu já estou avisando aí, concurso da Embasa que sai na Bahia, e concurso Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco, para nível médio com salário de R$ 6.071, e também para nível superior com salário acima de R$ 10.000, então fique ligado, a vida é dura para quem é mole, como é que a gente sempre fala? Insista, persista e não desista, valeu galera!